Fala pessoal beleza trazendo mais um tutorial para vocês então bora lá ensinar vocês a como bloquear PC então que vocês vão precisar de este workshop e rw análise beleza eu vou começar aqui eu vou começar importando aqui ok então vamos no álcool é que então eu tô com meu amiguinho todinho aberto eu não quero eu não quero que esse esse carro aqui ele seja editado então eu faço bom eu vou vir em meiji 1000 vou selecionar esse aqui e dois tá duas vezes vou renomear para sei lá meu nome qualquer nome você quiser 0 no edit se vim essa opção habilitado se desmarca e ativa com press ok o que você queira e agora eu vou mover esse aqui pra cima botãozinho que seria o último mágico tá nem tem isso mas enfim vamos lá então aqui tá com a minha postura eu vou dar um aumente aqui com isso salvar então salvei ele aqui e vou fazer agora importar aqui no rw eu vou deletar todos esses pontinhos laranja ok eu vou ouvir salvei e agora vamos abrir com o programa não sei vamos lá ó tem e bom vocês podem ver como vocês podem ver aí ó não pode ser não vai ter nada mas se eu pegar esses textos e colocar no jogo vamos lá então aqui tá ele vai funcionar perfeitamente normalmente o carro vocês não precisam se preocupar para vocês visualizar e agora agora vou mostrar o dff, df é bem simples vou abrir o que eu tenho aqui que que eu vou fazer na hora de exportar eu vou pegar aqui nas leis, meus projetos, selecionar aqui, então ó, aqui tem ó, ok, beleza, vamos exportar, agora vou dar um link aqui, vamos importar, soltei ele, e no jogo, vamos ativar, vai funcionar perfeitamente, beleza, ignora que o meu pc tá chico, tá com um photoshop pra osso, enfim, então, é isso, e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.